Razão bancada CNRT, a que reenvolve a decisão do Orçamento Geral do Estado Tinal de Rua Ruanulores em Ida, que considera a proposta OGN inconstitucional. Além de Neves, chefe bancada CNRT, patrocínio Fernandes Mossateten, durante a discussão proposta Orçamento NE, Presidente do Parlamento limita direito o deputado oposição União, a que contribui a opinião rodeada à discussão da ODIAC. A bancada do governo Nian RACIC, a proposta do Orçamento Geral do Estado de 2021 é inconstitucional. Se o Orçamento Geral do Estado não tem o relatório de parceria, mas a razão ainda vai a mim, pois a BELET participa na decisão do Orçamento Geral do Estado. Eu acho que nós estamos acompanhando quando o processo de debate, lá hoje eu digo que o direito não tem uma constituição, forma oposição, que não tem o debate, não tem o presidente do Parlamento, ilegal, mas é o limite de tomar, e eu falo, eu falo que eu fico no Parlamento Nacional, onde é um fato de uma ditadura nele, mas é o limite de tomar direito do Estado de oposição Syriônien, que é algo que contribuiți para nós, à discussão nos bebês. O ponto de ordem é o direito, o ponto de ordem é o direito, a defesa da OND, a ataques rúmã, a solução pessoal, a solução partido, mas o direito é o direito, a declaração rúmã, a confusão para o público, nós é o presidente do parlamento ilegal, nós temos que seguir no início da OND. Então, eu aprendo, e eu me lembro da parte da OND. Além da OND, nós temos a bancada da CNRT sempre confortável, nós temos que ir ao local ali da OND, porque nós estamos me arrumando e a ameaça com a declaração de deputado da OND, com a bancada do governo do União, Quando vai, termos que não vai usar, quando vai de facto, viabilização, não vai usar o vocabulário. Toda notícia não é pública, GMN se dá o conselho e retém o comentário do vice-presidente do Parlamento Nacional. Celestina Teles, Eliugaiu, GMN.